As máscaras exteriores e interiores, exteriores a droga, o antidepressivo, o álcool, as brigas, as discussões ou eu tentar mostrar o defeito e a fraqueza dos outros para ver se de alguma forma ninguém enxerga a minha fraqueza ou eu tentar achar justificativa, ah porque eu sou assim, porque minha mãe não gostava de mim, porque meu pai não sei o que tem porque lá no passado aconteceu isso comigo, ah porque eu sofri tanto, acabou, morreu, a vida é hoje, é luta, é garra não interessa o que você foi ou deixou de ser, aliás essa é a grande mensagem de Jesus é a mensagem que mais me impressiona em Jesus observe que nunca Jesus pergunta nada sobre o passado da pessoa, porquê? porque o que Jesus está querendo dizer, não triunfe no seu coração o seu passado não triunfe no seu coração as suas experiências negativas não triunfe nos seus corações a mágoa não triunfe no seu coração o ressentimento não triunfe no seu coração a doença não triunfe no seu coração a mentira não triunfe em sua vida os vícios triunfe em seu coração a paz de Cristo essa é a sua vocação para a qual foste chamados o grande chamado de Deus para nós é que permitamos que triunfe em nós em nossa casa, em nossa vida em nossas dificuldades a paz do Cristo é essa paz que cura é o xalão de Deus que cura que restaura que transforma aquela música do Dunga que mexe comigo pare de se maltratar podia dizer para de ficar lamentando não queira os outros culpar não a sua história vai sendo construída por você cada dia na luta